Salmo 50, versão Almeida, atualizada. A essência do culto a Deus. Salmo de Azaf. Fala o poderoso Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, ou se comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bode dos teus apriscos. Pois são meus todos os animais do bosque, e as animárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso, como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos, oferece a Deus sacrifício de ações de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio, diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? Uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras, se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros, tu te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Deus, sentas-te para falar contra teu irmão, e difamas o filho da tua mãe. Tens feito estas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei, e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dá-lhe-ei que veja a salvação de Deus.